Música Oto, oto palawa, luna e tukuloto, e e kumanatu Kuo hoko koko, si oto makaka, fu hoto kofi, ni e alomo au Kako ena, si e ku ova, ni atu wako, mololo taka Kako ena, si e ku ova, ni atu wako, mololo taka Ooi, funabaila, ite ni hiae, ni si okuloto, ni Pehe, pehe ange mai, ketavahewahe, si okumamahi Oie mata, inefeangia, ki matania, si oku atamahi Oie oe, teulea, si manavaa, ki si okumamahi Oie oe, teulea, si manavaa, ki si okumamahi Música Deu, lea he mo'o, ina aku fufu, i hoku lotoni Loto, ne kalusefahi, ote ukuma, fie taliani Saitea, kanelu ikari, he e kumou, oloto mamahi Música Deu, lea he mo'o, ina aku, mololo taka Kako ena, si okumamahi Música Deu, lea he mo'o, ina aku, mololo taka Kako ena, si okumamahi Música 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 O que é o que é o que é? E aí Então, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Como você pode fazer? Você pode fazer uma família em sua família. E como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Eu sei que você está falando de você. Eu amei. Eu estou falando muito. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado por assistir agora. Eu não me sei o papão, eu sorry. Obrigado por assistir outras pessoas que estão fazendo. O dia é o ahavaema, pai a me tarifica, não me quina, me lotou niquisi o caja, Música 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 Tchau, Sam. 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 Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Obrigado. 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 e isso é um pouco mais fácil de fazer. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Pero que sihouses o té-lho de Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. E aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL